Tudo a postos aqui no Palácio do Governo para a habitual conferência de imprensa sobre a atualização dos dados Covid-19. O Diretor Nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, já está na sala, já vai apresentar os dados relativos às últimas 24 horas, as amostras analisadas, os resultados e também fazer o balanço dos últimos 15 dias. Nestes últimos dados que nós temos, sabemos que neste momento, até agora há 651 casos positivos ativos, sendo a maioria na cidade da Praia, seguindo-se a Brava e São Vicente, além de Mosteiros, São Filipe e Santa Catarina do Fogo. Mas de realçar que se juntarmos os casos ativos nesses três concelhos da Ilha do Fogo, teremos 92 casos ativos. Isso significa que estaria à frente da própria Ilha Brava, que apresenta 82 casos positivos. Mas para esta matemática, vamos passar a palavra ao Diretor Nacional da Saúde, que tem os números atualizados sobre a Covid-19 a nível nacional. que é um número de nós também, perdido até este ponto de vista. Vamos passar a palavra para o Dr. Eduardo. Boa tarde a todos. Vamos então fazer a apresentação dos dados atualizados. Hoje vamos fazer um ligeiramente diferente. Vamos fazer a apresentação dos dados recebidos nas últimas 24 horas. Depois vamos falar um bocadinho sobre a vacinação, que é algo prioritário, e por fim fazer o balanço dos últimos 14 dias. Nós tivemos o conhecimento dos resultados de 698 amostras analisadas de ontem para hoje, que nos permitiu conhecer mais 27 casos novos de Covid-19 em Cabo Verde, que estão distribuídos pelos seguintes conselhos. Os 27 casos novos que nós tivemos conhecimento hoje representam 3 vitais. 6,9% da taxa de positividade. Em termos de casos suspeitos, nós tivemos também a notificação de um total de 12, 6 em Santa Catarina de Santiago, 3 em São Miguel e 3 em São Lourenço dos Órgãos. Em termos de casos ativos, neste momento nós temos 564 pessoas que estão em regime de isolamento por terem apresentado um resultado positivo aos testes de Covid-19 e representam 1,7% do total de casos de Covid-19 já identificados em Cabo Verde. Neste momento, hoje, pelo menos de ontem para hoje, tivemos conhecimento de mais 114 pessoas que tiveram alta. na praia foram 25, em Ribeira Grande de Santiago, 1, São Domingos, 2, Santa Catarina de Santiago, 3, Tarrafal de Santiago, 1, São Lourenço dos Órgãos, 6, Mosteiros, 5, Santa Catarina do Fogo, 2, Brava, 44, Ribeira Grande em Santo Antão, 1, Paúlho, 1, Porto Novo, 7, São Vicente, 10, e Ribeira Brava em São Nicolau, 2, Boa Vista, 2 e Maio, 2. Nós passamos, então, a ter um total de 31.530 pessoas que já tiveram alta devido à Covid-19, o que representa 97,3% do total de casos já notificados no país. Neste momento, nós temos um total de 32.399 casos de Covid-19 que já foram identificados e notificados em Cabo Verde, desde março de 2020. 73% não apresentavam sintomas, ou, então, sintomas muito leves, e 27% com sintomas mais expressivos. Em termos de óbitos, não tivemos conhecimento de óbitos por causa de Covid-19 nas últimas 24 horas. Neste momento, nós temos um total de 286 óbitos acumulados, que nos dá uma taxa de letalidade global de 0,88%. Em termos de internamento, neste momento, no Hospital Agostinho Neto, não há pessoas internadas por causa de Covid-19, de acordo com as informações recebidas. No Hospital de Santa Rita Vieira, em Santiago Norte, estão 4 pessoas internadas, uma delas encontra-se numa situação mais crítica. No Hospital Batista de Sousa, em São Vicente, estão 3 pessoas internadas, estão estáveis, de acordo com as informações recebidas. No Hospital de São Francisco de Assis, no Fogo, estão 2 pessoas internadas, uma delas está numa situação mais grave. e no Hospital João Moraes, em Santo Antão, estão 2 pessoas internadas e encontram-se estáveis, de acordo com as informações recebidas de lá. No Hospital Ramiro Figueira, não há também ninguém internado por causa de Covid-19. Neste momento, a taxa de ocupação hospitalar é de 12% e 2% a menos do que estava na semana passada, quando tínhamos feito a análise. Bom, passamos então para a questão da vacinação, que é a prioridade, como sabem, neste momento, em que há circulação de variantes no mundo inteiro. A recomendação da OMS é que os países façam um esforço maior no sentido de acelerar a vacinação. Nós temos estado a constatar com muita satisfação a crescente adesão das pessoas à vacinação, mas ainda há pessoas que nós temos conhecimento que se recusam a tomar as vacinas que estão disponíveis. Neste momento, nós estamos a aplicar a vacina da AstraZeneca. E é neste sentido que nós gostaríamos de dar um pouco mais de atenção para a questão da vacinação, porque tem sido cada vez mais frequente as mensagens que nós recebemos da Organização Mundial da Saúde, que tendo o país doses suficientes de vacina para ir vacinando as pessoas elegíveis, os grupos prioritários, as pessoas devem aderir ao máximo à campanha de vacinação. Nós temos que entender que esta é uma questão que deixou de ser do cunho individual para passar a ser de um cunho público. Ou seja, o facto de nós não nos vacinarmos, de uma pessoa decidir não se vacinar, essa pessoa, para além de não estar a proteger-se, também está a contribuir para que a meta de vacinar o maior número possível de pessoas ela não seja atingida, ou então que ela seja atingida muito mais tardiamente. E, para além disso, essas pessoas continuam suscetíveis. E, se nós tivermos aqui a circulação de variantes, essas variantes poderão, então, infetar essas pessoas. Nós não sabemos qual é que vai ser a evolução da doença em cada pessoa e isso poderá, outra vez, condicionar a vida de todos que vivem em Cabo Verde. Não apenas dessa pessoa que não quis ser vacinada, mas de todos nós. Porque, se nós voltarmos a ter um descontrolo da situação, nós podemos correr o risco de ter, novamente, mais restrições do que aquelas que já temos e isso irá condicionar a vida de todos nós. Por isso, é extremamente importante que todos que tiverem a possibilidade de serem vacinados, que procurem, para já, para se inscreverem nas plataformas já disponibilizadas. Como sabem, temos o número 800-2008, que é gratuito, as pessoas podem telefonar e se inscrever, podem se inscrever também através do site covid19.cv com o formulário que lá está disponível ou, então, contactar a Delegacia de Saúde ou o Centro de Saúde e dizer que está disposto a receber a sua vacina. Também devemos lembrar que é cada vez mais crescente, ou seja, está a tornar-se mais frequente nós recebermos a informação de que, conforme os países, principalmente os países da Europa, os Estados Unidos vão tendo a sua população quase toda vacinada, esses países poderão, num futuro muito próximo, exigir que, para as pessoas viajarem para esses países, devem estar vacinados, devidamente vacinados. Portanto, é uma oportunidade que a Cabe Verde tem, visto que nós temos vacinas disponíveis, das pessoas ilegíveis, ou seja, neste momento, a vacina que temos disponível, ela nos permite vacinar apenas pessoas que têm 18 anos ou mais de idade. Portanto, essas pessoas, conforme forem tendo a oportunidade de se inscreverem, devem ser vacinadas o quanto antes. E, para isso, é preciso que as pessoas queiram ser vacinadas. E é exatamente este apelo que nós aproveitamos para fazer aqui, porque, se não, nós vamos atrasando a meta de ter o maior número de pessoas vacinadas, e isso vai condicionar a proteção da população, deixando-nos vulneráveis para as possíveis consequências da entrada, da circulação das novas variantes, como sabem, são de preocupação, e é exatamente isso que nós queremos evitar. Novas sobrecargas nas estruturas de saúde, novas situações de restrição, como temos estado a viver, e uma demora, ainda mais, na questão da retoma das atividades econômicas, que também vão ter repercussão na saúde das pessoas, como nós já dissemos. Até ontem, nós já tínhamos um total de 76 mil, um pouco mais de 76 mil pessoas vacinadas, que corresponde a 20,6% da população adulta, a população estimada, adulta em Cabo Verde, essas pessoas já têm uma primeira dose, nós já começamos a ter algumas pessoas com as segundas doses, temos um pouco mais de 6 mil pessoas com as segundas doses já tomadas, representando ainda 1,6% da população adulta de Cabo Verde. Ou seja, para as segundas doses, claro que depende da pessoa ter tomado a primeira dose, mas para as primeiras doses, eu penso que nós podemos fazer mais, é basta as pessoas aderirem à campanha de vacinação para que possam, então, ser vacinados. A boa notícia também é que em relação aos idosos, já temos quase 30 mil idosos vacinados com a primeira dose, o que representa 59%, quase 60% daquilo que estava previsto no plano e também o que está previsto na estimativa de pessoas desse grupo etário nas projeções do Instituto Nacional de Estatística e é uma informação que nos deixa bastante satisfeitos. Nós gostaríamos que mais pessoas idosas aderissem rapidamente à vacinação porque pelo menos assim ficariam mais protegidos, tendo em conta que ainda são os idosos que estão a morrer mais e também que estão a ficar, estão a ser internados mais nos hospitais. Em relação à percentagem, à proporção de pessoas que já foram vacinadas pelo menos com uma dose de vacina, nós continuamos a ter o Conselho do Sal a liderar com 46% da população adulta já com uma dose de vacina e Boa Vista está com 23%. Praia tem 15,6%, São Vicente tem 26%, cerca de 26%. É claro que esses dados vão melhorando dia após dia. O nosso desejo é que essas taxas melhorem cada vez mais rápido possível. Os conselhos de Ribeira Brava, Tarrafalde, São Nicolau, Paolo e Brava também estão entre os conselhos que mais vacinaram a sua população adulta. Ribeira Brava com quase 41%, Tarrafalde, São Nicolau com cerca de 39%, da população adulta já com uma dose de vacina, Paolo com cerca de 33% e Brava com 30%. A região de Santiago Norte ainda as taxas de vacinação são muito baixas, Tarrafalde de Santiago tem 6%, São Miguel tem 7%, Santa Catarina de Santiago tem 7,5%, Picos tem 8,3%, Santa Cruz tem 10,8%, portanto, órgãos têm 22%, quase 23%, é o único conselho que tem uma taxa um pouco mais elevada. Os outros conselhos ainda estão com uma taxa de vacinação muito baixa. Isso significa que a população está desprotegida tendo a vacina disponível nós apelamos para que a população de Santiago Norte adira à vacinação sem receios porque como já foi dito aqui muitas pessoas estão a tomar a vacina não tem estado a ocorrer nenhuma complicação de maior gravidade há várias publicações no Facebook de pessoas que estão a receber a vacina para mostrar realmente que a vacina é segura ela pode ser tomada e então o que nos falta neste momento é mais adesão de pessoas à campanha de vacinação e eu gostava de terminar essa parte da vacinação com uma boa notícia para justificar todo esse apelo que nós estamos a fazer informando que a partir de hoje as pessoas que têm idade de 18 anos ou mais podem se inscrever nas plataformas que já conhecem e essas pessoas serão depois contactadas para serem vacinadas portanto nós não queremos perder oportunidade temos que vacinar rapidamente a população isso é um assunto muito sério e nós pensamos que as pessoas devem também tratar disto com a seriedade que nós estamos a tratar o nosso desejo é que as pessoas adiram cada vez mais à campanha de vacinação para que de uma forma muito rápida nós possamos ter pelo menos 70% da população com uma dose até meados de agosto se for possível antes melhor ainda mas assim já teremos alguma proteção das pessoas em Cabo Verde e possivelmente aquilo que nós esperamos é que as consequências caso houver alguma outra piora sejam muito menores do que aquelas que nós já vivenciamos portanto mais uma vez a partir de hoje as pessoas que têm 18 anos de idade ou mais podem se inscrever nós recomendamos para evitar a sobrecarga da linha telefónica para utilizarem tendo em conta que é uma 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 faixa um grupo bastante jovem para utilizarem o formulário online que está disponível no site covid19.cv para fazerem sua inscrição ou então contactarem os centros de saúde da sua área de residência para que possam manifestar o seu interesse em serem vacinados e vão sendo contactados e vão sendo vacinados o mais rapidamente possível passando então agora para o balanço dos últimos 14 dias nós podemos dizer que no período de 7 desculpem de 14 a 27 de junho foi analisado um total de 11.603 amostras o que nos dá uma média diária de 830 amostras nós conseguimos identificar 759 casos novos nesse período o que nos dá uma média diária de 54 casos novos e uma taxa de positividade de 6,5% nos 14 dias anteriores ou seja de 31 de maio até 13 de junho foi analisado um total de 12.992 duas amostras que dá uma média diária de 928 amostras conseguimos identificar um total de 1246 casos novos positivos e uma média que nos dá uma média diária de 59 casos por dia e uma taxa de positividade de 10% como podemos ver ainda a tendência de melhoria da situação epidemiológica continua neste momento nós temos já temos em termos de taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias já temos 5 conselhos que têm esta taxa em valores inferior a 25 por 100 mil habitantes que é a Boa Vista que tem 24 São Domingos que tem 14 Salca tem 7 Tarrafal de São Nicolau não teve caso identificado portanto é 0 Ribeira Grande de Santiago que tem 23 também nós temos 9 conselhos que têm esta taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias entre 25 e 150 por 100 mil habitantes que é Praia com 79 São Vicente com 104 Tarrafal de Santiago que tem 83 Santa Cruz que tem 50 Santa Catarina de Santiago que tem 92 Paulo que tem 133 São Salvador do Mundo que tem 35 São Miguel que tem 66 São Lourenço dos Orgãos que tem 116 portanto são são resultados bastante animadores e esperemos que as pessoas continuem a fazer o seu papel adotando as medidas de prevenção para continuarmos a melhorar neste sentido ainda infelizmente nós temos 8 conselhos que estão com a taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias acima de 150 por 100 mil habitantes que são Ribeira Grande de Santo Antão 191 por 100 mil habitantes Porto Novo com 353 por 100 mil habitantes Ribeira Brava em São Nicolau que tem 339 Maio que tem 219 Mosteiros que tem 542 São Filipe 366 Santa Catarina do Fogo que tem 444 e Brava que tem 2.731 Neste momento a taxa de incidência acumulada a nível nacional está em 135 por 100 mil habitantes que é um valor abaixo do desejável que é 150 por 100 mil habitantes É claro que nós gostaríamos que esta taxa estivesse muito mais baixa de preferência inferior a 25 por 100 mil habitantes aí sim seria o ideal mas já estando abaixo de 150 por 100 mil habitantes conjugado com o RT que está em 0,92 coloque então Cabo Verde a partir de hoje e durante os próximos dias numa região verde digamos assim na área verde da matriz de risco e isto são boas notícias porque permite o país ter acesso a uma série de vantagens nomeadamente a países estrangeiros que acabam por levantar várias restrições para quem deseja se deslocar a Cabo Verde e também para quem deseja deslocar Cabo Verde para esses países em termos de óbitos até hoje durante o mês de junho nós já tivemos um total de 22 22 óbitos esperemos que durante os próximos dias e depois nos tempos seguintes que não tenhamos mais óbitos por causa do Covid-19 mas infelizmente nós sabemos que ainda é algo que pode acontecer mas se mantivermos assim no mês de junho claramente que vamos ter muito menos casos de óbitos em comparação com o mês de maio que foi de 45 para terminar eu gostava de realçar aqui o apelo que já foi feito em termos da adoção das medidas de prevenção que nós temos feito aqui todas as semanas e nas outras ocasiões que nós temos tido as pessoas devem continuar a seguir as medidas de prevenção não é porque a situação está melhor ou está a melhor que nós devemos relaxar em relação às medidas de prevenção agora é o momento de nós continuarmos firmes a adotar essas medidas evitar festas por enquanto evitar situações de aglomeração e ajuntamento de pessoas utilizar a máscara adequadamente lavar as mãos como deve ser e com frequência e para além disso aderir à campanha de vacinação este é o momento que Cabo Verde tem para aproveitar para proteger a sua população para evitar consequências catastróficas no futuro e eu ficava por aqui por hoje agradecendo a vossa atenção Silvana Silvana Silvana